Ele falou do David, não do Davis, né? Fim de errado, mas é líder de qualquer maneira! O toque pro gol lá dentro! Gol! Do Galo, do Galo, do Galo, do Galo e do Grilo! Ele arrumou, protegeu, voltou, ele ajeita no peito, canhotinha! No canto direito do Lucas Oliveira! O Galo de Erechim abre o marcador na decisão! Grilo, bota na rede! Vai se mandando, se livrou ali o Alan, botou na canhota, Davis tocou, pintou o gol! Lá dentro! Gol! Chorado do Corinthians! Quase que não foi! Mas foi! O Corinthians empata a decisão! Deixa tudo igual! Tati não queria fazer muito esse gol não, hein? Mas fez! Olha isso! Perdeu na primeira, na segunda, na terceira e na quarta! Ele joga pro gol! Corinthians empata! Deixa tudo igual na final! Agora um para o Corinthians! Um para o Galo! Ela volta pro Canabarro! Transfere o jogo Nala pelo lado direito! Tem a movimentação na quadra ofensiva do Lucas! Tocou no vazio! Boa bola! Tocou na segunda! Tráve lá dentro! Calabarro! Gol! Gol! Da virada do Corinthians! Bola do Ian pela canhota! E o Canabarro bem posicionado na segunda trave! Empurra pro gol! O Corinthians vira o jogo no Parque São Jorge! Tá na frente, na decisão! Canabarro número 87! Que bola incrível do Ian! Consegue pegar o Henrique e traz pra dentro na cavada pelo alto! O Tatinho domina! Tem ali o Henrique acompanhando a movimentação! O Tatinho conseguiu e vai embora! Pintou na quadra ofensiva! O desvio pro gol lá dentro! Pintou na quadra ofensiva do Corinthians! Com direito a beijinho do amor! O desvio no meio do caminho! De novo o lance! O Tatinho se livrou do Henrique! Bate pro gol! Desviou! Matou o goleiro! Vamos ver se o juizão vai dar gol contra o gol do Tatinho! Primeiro jogo da decisão! Semana que vem tem mais dia 13 e 11 da manhã! Olha o gol! Gol! Gol do Corinthians! Se tava faltando! Não tá mais! O baixinho bom de bola! Artilheiro do Corinthians, o Davis! E hoje é gol esquisito! De novo! O balanceiro, balanceiro do Levy! Fundo quadro! O Davis desequilibrado! Joga a bola pro gol! Ele é 10 e faixa do timão! Afinal mudando de cara! Guilherme vai pra cobrança! Autorizado! Guilherme! Lá dentro! Gol! Do calo! Do calo! Do calo! Tá vivo! Cantando alto ainda! O calo de Enexi! Guilherme! Toca na trave! Mata o goleiro! Tá no jogo! Galão! Galão direitinho! Empurrou na esquerda! Pedalou! Puxou o Levy! Cruzamento lá dentro! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! E o técnico David vai comemorar com a galera! Levino uma jogada incrível pela ganhada! Jogou pra Muvuga! E o desvio favorável! Levy de novo! Jogou pra dentro! Mais um gol contra do Atlântico! Segundo do jogo! Agora Corinthians 5! Gol! Dois pro galo! Cauê preparados já para a formação! Bateu pro gol! Ficou na defesa! O Levy puxou! O gol tá aberto! O Levy lá dentro! Tirou! Gol! 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 Gol do Corinthians! Pontaria certeira! Mirou! Se deu bem! De longe! Quadra de defesa! Levy joga pro gol! E marca mais um pro Timão! Ampliando a vantagem do Corinthians! Lé número 5! Tirou do Serginho! E de canhota! Joga a bola pro gol! É o sexto gol do Timão! É o sexto do Corinthians! Agora Corinthians 6! Atlântico 2!